E hoje, na data em que se comemora o Dia Mundial da Vida Selvagem, chegou ao Brasil, chegaram ao Brasil duas ararinhas azuis nascidas na Alemanha. A espécie extinta na natureza conta com apenas 90 animais em cativeiro. A ideia é que este casal recém-chegado ao país ajude a aumentar a população destes animais. Durante 15 dias, essas aves vão ficar na cidade de Cananeia, a 224 quilômetros de São Paulo. A ideia é colocar estes animais ameaçados de extinção de volta à natureza. As populações que vivem no entorno de áreas protegidas, onde essas espécies têm, que muitas vezes fazem caça ilegal, nós estamos com um processo de educação, e mais do que isso, de transferência de renda, de qualificação dessa população por intermédio de Bolsa Verde, para que elas não pressionem os emanescentes de espécies que estão tão importantes para o Brasil. Então, é um processo de educação, de inclusão social, de geração de renda, e de educar essas pessoas para elas protegerem as espécies ameaçadas. Esses animais têm que voltar à natureza até 2021. A ararinha azul é uma espécie que foi descoberta em 1986. Já naquele ano, havia apenas três animais em vida livre na Caatinga Baiana, o habitat natural da espécie. E aí E aí